Eeeh DRS fudido Um minuto pela frente. Apenas um minuto. Restam só 30 segundos nesta sessão. Ent twisted and in his dyno car. Eu ganho mal muito tempo fazendo o gráfico. Não sei o que é que faz ali não, acho que tem a alfa. Ele fez quase um segundo só ali.